Esse projeto foi como se fosse uma nova história para a comunidade da Vazia Fria. Pessoas que não acreditavam no seu potencial passaram a acreditar, foram descobertos talentos dentro da comunidade e parcerias comunitárias que fortalecem toda a comunidade e todo esse processo desse projeto. Então, isso tudo faz nós acreditarmos que devemos continuar buscando, acreditando e participando para que uma meta seja alcançada e que nós possamos cada vez mais somar para mudarmos o nosso país. A comunidade começou a ver que sozinha pode não chegar a uma determinada meta, mas eles podem se unir e fazer com que algo que para muitos parece ser pequeno, mas que para eles tornou-se uma mudança de vida.